Bom pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Eletrício Instalando, Educa Drives e nesse vídeo eu vou fazer o processo de interação com as teclas da Soft Starter PSTX da ABB para você conseguir parametrizar ela em apenas 30 minutos você precisa fazer esse processo de interação com as teclas sendo assim você na hora de parametrizar não chega a perder tempo na sua parametrização e consegue parametrizar ela o mais rápido possível aí garantindo uma operação sem dor de cabeça vamos lá então, aqui ó, logo de cara eu ligando aparece a opção remoto modelo PSTX 45, 45 amperes idioma, pressione editar a opção, idioma, já está português, vou clicar sair aqui ó, logo de cara já apareceu isso ali, já cliquei em sair, já observei que depois de sair mudou essa tecla para opções essa tecla menu aqui ó, já foi uma lista de parâmetros se eu ir para baixo, para cima, se eu ir para o lado, ó, vai entrar, se eu voltar, ah, ele volta então ó, se eu clicar anterior aqui, também ele volta, se eu clicar em sair, ah, volta até a tela inicial então ó, já consegui entender o que significa cada tecla aqui ó, precisava de ser uma, para você talvez ser uma situação muito simples quando você se depara com uma soft start que você nunca viu, uma marca que você nunca viu tem que fazer esse processo de interação com as teclas, tá você consegue aí ganhar tempo ter certeza que cada tecla significa então aqui eu já entendi, se eu clicar aqui ah, mudou para local lá ó então isso se refere a referência local remoto e é importante, lembrando pessoal, importante ressaltar que esse processo você tem que fazer sem cabos do motor no caso eu só alimentei o circuito de controle aqui e estou fazendo a interação com as teclas, tá por questões de segurança, vai que você clica aqui, por exemplo, e parte a soft start entendeu, como aqui ó, por exemplo, você vai mudar para local, vamos ver se esse aqui vai partir ó, ela, ela deu um estraninho ali ready, piscando ela partiu, ó deu um fault pela de fase, é, partiu então é importante você fazer essa interação com as teclas aí se eu acertar, não vai acertar esse aqui provavelmente deve ser o botão desligar então aqui tem o info, tela inicial me, né, que é info vou clicar aqui em saída beleza, eu tenho segurança agora, eu entendi o que significam essas teclas entendi essa, essa deve ser desligar, aqui ligar, desligar e esse de informação vamos certificar só essa tecla aqui deixa eu desligar ligar novamente, circuito de controle apareceu aqui pressionar, olha, ele fala ainda, ó, que legal mudei para local parti desliguei vamos ver se vai dar falha não deu falha, então realmente essa aqui é a tecla de desligar então eu tenho certeza aí e esse aqui é esse aqui é um USBzinho eu tenho certeza aí não é o botão o que cada tecla significa tá ok? você tendo certeza que cada tecla significa você terminou um dos processos para você conseguir parametrizar sua Soft Starter em apenas 30 minutos sua PSTX ABB em apenas 30 minutos beleza? é assim então que você vai conseguir aí finalizar esse processo e entender como funciona aí as teclas da Soft Starter PSTX ABB ficou com alguma dúvida? estou à disposição e aí e aí e aí e aí